Olá pessoal, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Hoje eu trouxe o desenho aqui de uma jarra e do Antúris e depois eu vou mostrar para vocês o da aula anterior, aquele que ficou faltando uma folhinha desse risco aqui. Aí eu acrescentei mais alguns risquinhos, alguns galhinhos, coloquei aqueles batidinhos ali, fiz o fundo também que a gente não tinha feito. Daí vocês fazem aí e podem usarem a criatividade de vocês, tá bom? Então vamos dar início lá ao nosso vídeo de hoje. Eu vou começar pintando a caneca ou é jarra, uma coisa parecida. Vamos lá. Eu pego o siena natural, eu vou usar aqui o siena natural, o sépia e o branco. Vou começando pela alça da caneca. Daí eu pinto ela inteira aqui com o siena natural. Vou com o siena. Agora eu já faço, dou uma limpada no pincel e já vou com o sépia. O sépia eu vou fazer o contorno. Vou fazendo o contorno. Viro o pincel. E vou fazendo o contorno. Fiz o contorno, vou fazer um pouco de luz, colocar um pouco de luz na alça. Venho com o branco. Dou uma passadinha aqui em cima do siena natural. Vamos para a parte de cima. Contorno, dou uma contornada, só que não deixo a tinta para fora. Esparramos bem a tinta. E procuro preservar esse risco que está aqui. Que é para depois a gente passar o contorno com o sépia. Passo a base inteira até o final. Esse pincel que eu estou usando é o pincel número 10. Passo também aqui na beiradinha da tampa. Só que vou deixar no risquinho para a gente ver onde que ficou. Para depois fazer o contorno com o sépia. Passei o siena natural. Agora eu vou com o sépia. E faço o contorno ao redor. Fiz o contorno com o sépia. Eu já venho com o branco fazendo a luz desse pedacinho aqui da tampa. Eu acho que não é bem a tampa. É a beiradinha aqui da... Eu já faço a luz. Nessa parte. Daí eu limpo o pincel. E já venho com essa outra aqui, ó. Aí já fica feita a luz nessa parte de dentro, que é mais difícil de fazer. Daí pego o sépia. Tiro o excesso. E venho fazendo o contorno nessa parte de cima. Vou virando o pincel. Dou uma pequena esfumaçada aqui nos cantos. Limpo bem. Que eu vou pegar o branco. Pra já fazer uma luz aqui nessa parte que eu já pintei. Venho com o branco e dou uma esfumaçada aqui no meio. Clareei aqui no meio. Daí eu já vou pra outra parte. Pintar com o siena natural. Se tiver um pincel maior, pode usar que essa parte aqui é a parte maior do risco. Daí pra ir mais rápido, pode ir com outro maior. Vou pegar o meu maior, pra ir um pouquinho mais rápido. Vai pintando com cuidado, pra não borrar a parte da flor. Aqui do seu parfahrs. Você vai virando. Entrape a parte do seu pará. Não vale o seu bar. Enrapeu pincelas. , tá na rua. Tapa bem a trama do tecido, para não ficar com os buraquinhos. Porque se ficar mal pintado, na hora que lava o tecido, aparece a trama. Então tem que colocar bastante tinta. Então tem que colocar bastante tinta. Passamos o siena. Agora vamos com o sépia. Pego o sépia, sempre tiro o excesso lá no paninho. Faço o contorno. E vou puxando o excesso para esse lado aqui, de dentro. Aqui perto da flor, a flor está por cima da jarrinha. Então, dá uma escurecida aqui. Faço o sépia. Esfumaço. Para ficar mais escuro aqui. E vou fazendo essa sombra aqui onde está a flor. Que a flor está por cima. Vou levando e vou esfumaçando. Desse lado, pode ver que eu tenho que virar o pincel. Com a tinta só para um lado. E faço o contorno. Fiz o contorno. Faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Esfumaçando um pouquinho. Esse potinho, se vocês quiserem fazer com o caramelo, também fica bonito. Podem usar aí da criatividade de vocês. Aqui eu já vou clarear. Aqui no meio. Eu passo o branco. Passo o branco e vou esfumaçando. Para clarear um pouquinho. Daí eu dou uns pequenos risquinhos. Para dar luz. Posso fazer aqui em cima também, se quiser. Lavo o pincel. Se você for usar o mesmo pincel. Se for usar o mesmo pincel, você lava ele para poder usar. Então, gente. Aqui nós terminamos a aula de hoje. Tchau para vocês. Até a próxima aula. Tá? Tchau. Tchau.